A piscina com mais charme e tradição do Rio de Janeiro. A piscina do Copa é o lugar onde todo mundo quer estar, né? Todo mundo sonha em nadar, desde que a princesa Diana nadou aqui e que saiu fotos nos jornais, essa piscina ficou mais ainda falada. Além de todo o glamour, a piscina do Copacabana Palace também testemunhou uma parte da história da natação do Brasil. Foi aqui que muitos cariocas aprenderam a nadar. A professora, a maior nadadora brasileira de todos os tempos, Maria Lenk. Década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, a lola de Copacabana era bem diferente da que a gente conhece hoje em dia. E os cariocas tinham medo de frequentar a praia. O Brasil estava envolvido na guerra, pela primeira vez o nosso litoral estava sendo atacado. Era algo assim que estimulava o pânico, uma certa paranoia. Então havia esse medo que esses submarinos causassem dano. Mas na verdade eles estavam mais interessados nos navios mercantes, nos navios de abastecimento da Europa do que na população local. O Copacabana Palace era uma das pouquíssimas construções naquela época, um verdadeiro refúgio na orla de Copacabana. A piscina do hotel era um lugar ideal para as crianças aprenderem a nadar em segurança. E foi assim que Maria Lenk criou a primeira escola de natação infantil do Brasil. Então os turistas norte-americanos estavam vindo para o Copo. O Otávio Gui, o dono do Copacabana Palace, ele procurou criar uma série de atividades para promover o Brasil. Já que tem Pixinguinha, tem Maestro Copinhas, eu falei, por que não trazer Maria Lenk para dar aula na piscina do Copacabana Palace? Uma clientela seleta que com certeza teria todo o prazer de aprender natação com a maior nadadora do Brasil de todos os tempos. Dona Regina, de 87 anos, e Paulo, de 64, foram alunas de Maria Lenk nessa piscina. Ela fez parte das primeiras turmas em 1942. Foi uma grande novidade porque não tinha. Muito tempo depois é que o Guanabara abriu. E o Fluminense custou, acho que, muito mais. Paulo é o garoto que aparece na foto mergulhando na piscina durante uma das aulas no fim da década de 50. Ele tinha 8 anos de idade e não esquece o dia em que conheceu a professora famosa. Fiquei muito impressionado quando eu cheguei aqui que ela estava fazendo um aquecimento na piscina grande, um aquecimento de nada, o borboleta. E aquilo me impressionou, nunca tinha visto ninguém ao vivo fazer aquela desenvoltura que ela tinha. E meu pai falou, ela que criou o nada, o borboleta. Eu achava que ela ia voar, realmente. Maria Lenk deu aulas na piscina do Copacabana Palace durante 30 anos, logo depois da aposentadoria como nadadora profissional. Pioneira no esporte no país, foi a primeira mulher sul-americana a disputar as Olimpíadas. representou o Brasil nos Jogos de Los Angeles em 1932 e nos de Berlim em 1936. Durante as aulas exigia das crianças disciplina de atleta. Naquele momento ela era realmente uma professora olímpica, que ela não dava moleza não. Então a gente tinha que chegar até o outro lado. O dia que a gente conseguia atravessar a divisão entre a piscina grande e a piscina pequena, era um dia de glória, porque era difícil. Era um orifício retangular embaixo da parte azulejada. E eu me lembro que ao final das aulas, ela falava um dia vocês vão passar pelo buraco lá de baixo. E aquilo para mim era as profundezas do Marinhas, né? E eu não acreditava que isso fosse possível. E acabei passando realmente por esse buraco, me senti um ar. Aos 92 anos, o Copacabana Palace ainda tem a piscina como a principal atração. Hoje restrita aos hóspedes e cerca de 50 privilegiados moradores do Rio de Janeiro. A gente resolveu criar esse clube, onde tem uma anuidade e um grupo bem seleto de frequentadores. Aulas de natação por aqui, nem pensar. A aprender a nadar na piscina do Copa com Maria Lenk como professora. Esse sim, um verdadeiro luxo e vindo por poucos, como Paulo e Dona Regina.